Domingo tem pé na estrada, hein? No SBT. E nesse domingo vocês vão ver com a gente no programa. Olha, hoje é um dia especial, porque esse dia 16 é o dia do caminhoneiro e da caminhoneira. E a gente sempre marca de uma forma ou de outra nos nossos programas de rádio, televisão, internet e aí vai. Essa turma aqui é muito legal. Sempre muito mais informações, recados, dicas, alertas, enfim. Vem com a gente. Vamos botar o pé na estrada? Bora lá, conferindo! Tchau!